Mas que solinho de escarado é esse? Novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as novinhas tão subindo e descendo na pração Novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Olha, novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão Olha, se eu quero poesia, eu escuto roupa nova Escuto o Djavan, os cara que eu sou fã Mas eu sou povo e solteiro na balada, tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar, no show do safadão A galera vai dançar, novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão Olha o gavião, nesse gavião, novinha vai no chão, na gritaia de pretinho Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as novinhas tão subindo e descendo na pração Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Olha, novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Se eu quero poesia, eu escuto roupa nova Escuto o Djavan, os cara que eu sou fã Mas eu sou novo e tô solteiro na balada, tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar No chão do safadão, a galera vai Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 ch Galerinha do Youtube, se vocês gostam do nosso trabalho, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, favoritar e se inscrever no nosso canal.